Música Tem ninguém pra trabalho, me deixo de casa também E pia que isso tem, pés que isso soa, a cria de orçã é só Para essa verdade é maldita, que você vai te morrer Música 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 Pode ser frustrado, pode ser um ramideirão, só eu Música Ouçam bem, seus traíros, que fiquem bem longe de mim Música 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 Música